Olá, pessoal, me chamo Daniela, sou estudante da terceira série do Ensino Médio em Alcântara, no Maranhão. Eu tenho três professores na escola que fazem parte da rede do 3 for All, a Ana Maria, a Júlia e o Lucas. E hoje estou aqui para ter uma conversa da série Empowered Chat. Estou muito feliz de participar dessa iniciativa, representando os estudantes da minha escola, e do meu estado. Esta conversa faz parte de uma iniciativa realizada pela 3 for All, dentro da iniciativa Future of Work. O Empowered Chat consiste em uma conversa bimestral liderada por um ou uma estudante com algum ou alguma líder de diversos setores para discutir sobre sua trajetória, o trabalho na indústria e quais os conhecimentos, habilidades e mentalidades necessárias para atuar na área. Recebemos hoje a Miriam Morishima, líder na UCOA, uma empresa que atua na área de mineração, com a filial aqui pertinho de nós, em São Luís do Maranhão. Esta é uma oportunidade para aprender mais sobre as carreiras na área da indústria de mineração. Seja bem-vinda, Miriam. Miriam, você poderia compartilhar sua jornada educacional e como isso levou ao seu cargo atual na UCOA? Bom, minha jornada educacional eu fiz ensino médio, depois eu fui para a faculdade, fiz uma faculdade federal, sou engenheira química, depois eu fiz uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e segui com a minha carreira profissional. Onde que isso me ajudou? Então, basicamente, eu sempre gostei de matemática, física e química, sempre fui muito curiosa, não me limitei aos desafios da vida, caí, caí muitas vezes, mas levando a chapa, falha e vambora. Acho que o que a gente traz para a vida são as experiências e não os resultados das nossas experiências. Então, no final de tudo, tudo isso se soma. Olhando para o início dessa carreira, quais fatores influenciaram suas escolhas naquele momento? Como você traçou-se comigo até o cargo atual? As minhas escolhas sempre foram baseadas naquilo que eu gosto e naquilo que eu amo fazer verdadeiramente. Porque quando você escolhe e se entrega de corpo e alma àquilo que você gosta, as dúvidas elas não existem. Independente do ramo que você queira seguir ou aonde que você queira trabalhar, se você de fato se encaixa dentro daquilo que você quer, se você encontrou a sua razão de viver ou os seus valores, acho que vale a pena você correr atrás dos seus sonhos e isso, para mim, se encaixa muito bem. Qual o dia que você daria para estudantes que vivem em locais com poucas oportunidades de acesso ao ensino superior, como na Alcântara? Acho que a gente não pode se limitar ao local que a gente está naquele momento. As oportunidades existem e cabe a nós mesmos decidirmos aonde que a gente quer chegar na vida. Então, assim, a Miriam, por exemplo, nasceu em Poços de Caldas Minas Gerais e hoje eu estou aqui em São Luís do Maranhão. Eu já estive no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Europa e hoje eu estou aqui. Então, os desafios foram muitos e as barreiras enfrentadas também. Mas, assim, ninguém pode pôr limite na minha vida ou aonde que eu quero chegar. Você poderia compartilhar com a gente alguns momentos marcantes na sua carreira, aqueles que te deixaram mais orgulhosa? Mais orgulhosos? Eu falaria em 2019, quando eu fui representar o COA no Japão. Então, eu fazia a Ásia toda. Então, eu era responsável por Technical Customer Service, que é um atendimento técnico ao cliente, né? E eu fui no Japão, na Ásia, como um todo, representar o COA para negócios, né? Então, assim, quando você vai com o peso de representar uma empresa, para mim, foi extremamente marcante na minha carreira profissional. Um segundo exemplo, quando eu vim para São Luís do Maranhão fazer o Startup da Lumar. Então, eu vim para cá em 2021, deixei família para trás para poder fazer o Startup de uma empresa. Então, assim, que estavam oito anos paradas, né? Então, os desafios, o medo, eles existem, eles são reais. Mas, acho que talvez uma dica seria, o medo, ele existe, mas vai para o medo mesmo. Ninguém é perfeito, né? Então, como fazer? Acho que se a gente tem um desafio, a gente tem um objetivo. Eu quero ser tudo aquilo que eu me propus a ser na vida. Como você disse, né? Toda carreira tem seus desafios. E você poderia nos contar um desafio importante que você enfrentou? E qual a estratégia você usou para superá-lo? Eu diria que um dos maiores desafios profissionais foi, de fato, fazer o Startup aqui da Lumar no pico do projeto. Então, pensa partir, né? Voltar a operar uma planta oito anos parado, né? Então, assim, tinha muita coisa para fazer. Para quem conhece um pouquinho de São Luís do Maranhão, as condições climáticas não colaboram, né? Então, é uma área com uma umidade relativa do ar muito alta, né? Então, a gente tem a amaresia daqui, eleva o nível de oxidação de vários equipamentos, né? Então, uma planta com oito anos parados, essa planta, o estado de degradação dela era altíssimo. E a minha base, eu sou engenheira química. Só que, como responsável, né? A gente chama de SPI do projeto. Eu não poderia me limitar a ser só engenheira química. Eu teria que fazer gestão de pessoas e entender um pouco de tudo para ter o objetivo final. Então, eu liderei engenheiros, mecânicos, eletricistas, manupir e tudo o que foi necessário para partir vários equipamentos. Quais tipos de equipamentos, Miriam? Eu estou falando de equipamentos para produção de alumínio, eu estou falando de ponticolante, eu estou falando do sistema completo de produção, eu estou falando de gerenciamento de pessoas. E eu estou falando de ter uma equipe aí de mais de 500 pessoas. Sem dúvida, foi um dos meus maiores desafios profissionais. Obrigada por nos enriquecer com a sua história. Antes de encerrar, você poderia compartilhar algum conselho para estudantes interessados na área de mineração? Como, por exemplo, quais cursos procurar para nos inserir nesse mercado? E qual a média salarial de quem atua na área para esses diferentes limites de educação? A área de mineração é uma área muito abrangente. Então, não é porque a mineração tem uma área específica. Tem quem se adapte melhor em humanas, tem quem se adapte melhor em exatas. Então, tem uma regra. Então, assim, basta você querer seguir esse caminho. Então, assim, nós temos pessoas de RH, nós temos pessoas da área de medicina aqui dentro da LUMAR. Nós temos pessoas da área de comunicação dentro da LUMAR. Nós temos pessoas da área de relações institucionais dentro da LUMAR de meio ambiente dentro da LUMAR. Nós temos as áreas produtivas dentro da LUMAR. Então, assim, depende de onde e qual área que a pessoa queira seguir. Se tivesse que dar um conselho, dê o seu melhor e busque o melhor de si em tudo o que você vai fazer. Independente de qual área, se é mineração, se é produção, se é fabricação de alumínio, alumina, enfim. Conheça na íntegra aquilo que você quer e se prepare. Então, assim, prepare-se para o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho, ele exige aquilo que você tem de diferente, não aquilo que você tem de igual. E sobre a média salarial? Sobre a média salarial, assim, eu posso te falar que nós, falando pela UCOA, a gente trabalha dentro de um mercado bem competitivo. E a gente trabalha dentro dos padrões exigidos pelo mercado. Então, a gente tem vários incentivos e depende da área que você vai atuar. Uma média, nós temos as médias salariais conforme o mercado trabalha. Então, assim, é difícil de falar uma ideia. Porque é uma coisa de falar entre técnicos, entre engenheiros, entre pessoas que trabalham na RH. Então, o que eu posso te dizer é, nós somos competitivos dentro da área de especialidade da pessoa. Temos todos os benefícios de mercado que a gente tem para oferecer, dentro dos nossos valores. Então, assim se é a nossa conversa. Muito obrigada, Miriam, por compartilhar seus conhecimentos e experiências. Podemos perceber a importância da educação como vetor de transformação do mundo. Assim como conhecer a oportunidade de atuação profissional aqui pertinho de nós. Obrigada. Fique ligado nas próximas conversas da iniciativa do site 3 for All. Ficamos por aqui. Tchau.